O Anderson está com muita vontade de lutar na China, muito bacana isso. Até porque também ele vai estrear o filme dele lá. Eu acho que seria uma excelente oportunidade, o útil ao agradável. Isso aí seria ótimo. É bom para todo mundo, bom para o UFC, bom para o Anderson, bom para a produção do filme. Até porque ele está se dedicando muito a essa vida de cinema. É uma coisa que ele sempre quis, sempre falou nisso, que quando ele parasse de lutar ele queria realmente trabalhar com o cinema. Então é bacana ele estar concretizando isso. Lógico que ele não vai parar agora, ele não está parando. É uma luta boa, eu vejo como uma luta boa. O Gessler já mostrou que é um cara perigoso. Eu acho que ele oferece seus perigos, tem uma mão dura, tem uma explosão muito grande, é um garoto muito rápido. Mas eu ainda acho que o Anderson tem como administrar e vencer essa luta pela experiência dele. Eu acho assim, dificilmente um striker consegue chegar no Anderson. Esse é o histórico dele, dificilmente alguém conseguiu chegar. A gente pode falar na história do Chris Weidman que chegou uma vez naquela primeira defesa de cinturão. Mas depois disso, dificilmente alguém consegue chegar no Anderson. O Anderson tem uma distância muito boa, um cara que trabalha muito bem com a envergadura dele e com a distância. Então, certamente, eu acredito que vai fazer um camp, está chegando aí para começar a se preparar. Começa a se preparar, está com muita vontade, porque a gente tem se falado sempre, e ele está com muita vontade de lutar. Na verdade, ele queria muito essa luta. Ele já queria ter lutado aqui no UFC Rio e não deu certo. Então, eu acho que ele está indo com muito mais vontade para essa luta. E vamos lá, vamos torcer mais uma vez para o Anderson, que eu acho que ele está fazendo falta aí nesse universo do UFC, sem desmerecer os outros. Mas o Anderson é um espetáculo à parte. Então, eu acho que todo mundo está aí na expectativa de quando ele vai voltar a lutar. Enfim, acredito que a gente ainda possa ver o Anderson lutar aí durante mais algum tempo, porque é da vontade dele. E vamos lá, trabalhar duro para essa luta e ir lá para vencer, lógico. Ele vem para o Rio. Da última vez, ele fez o camp em um lugar fechado. Ele preferiu estar mais fechado, estar mais concentrado, estar mais focado. Então, isso não foi conversado ainda. Mas acredito até que ele vai repetir a mesma estratégia, entendeu, cara? Vai se fechar um pouco mais, vai se isolar um pouco mais. Porque hoje ele se sente melhor assim, entendeu? Apesar dele ter sempre treinado lá na X-Din, que ele tem toda uma estrutura lá, mas o Anderson hoje, acredito, pela experiência dele, por estar mais velho, ele tem se isolado mais disso tudo, né? Muita gente em cima dele, muita curiosidade. Porque sempre que o Anderson vai lutar, desperta uma curiosidade incrível. E é o Anderson Silva. Todo mundo quer ver o Anderson Silva. Então, eu acho que ele indo para um lugar neutro, né? E trabalhando, para ele hoje é melhor, é mais foco.